Olá pessoal, eu sou o Alexandre Osnovianos e eu sou o André Cavaleiro. Eu gosto muito da escola, professores, eu partido do próprio currículo e eu adoro, eu adoro aqui a escola, professores, a estrutura aqui é muito boa e aqui nunca falhou comigo, sabe, nas educações, professores, em geral é ótimo. E eu creio que em breve eu vou ter uma oportunidade de arranjar um emprego logo através dessa maravilha de escola. Hoje eu sou muito feliz com a Marília, bem-vindo também. Eu comecei e finalizei o curso de educação, eu estou começando a fazer o curso de administração. Através dos professores eu soube sobre o próprio currículo, o qual eu me interessei muito porque eu vi uma grande oportunidade de emprego. E graças ao próprio currículo eu me tive um primeiro emprego. Eu tenho que agradecer muito aos professores, às pessoas que me apoiaram e principalmente a MicroPro, que me deu essa grande oportunidade de emprego. O primeiro passo pra crescer, vem pra MicroPro aprender recursos profissionais, com a MicroPro você é mais. O mundo pode ser maior, o que se o seu futuro é a MicroPro.